Aí, canalha! Não dá nada, hein? Então, eu estava lá na feira do rolo, né? Em busca do feijãozinho, e aí o cara tava vendendo um Playstation 1 R$10,00, mano. Aí eu peguei e fiquei assim, caramba, racha, R$10,00 tá de graça, né? Se não tiver funcionando, pelo menos a carcaça e veio com dois memory cards, e os dois memory cards são originais. Aí você me pergunta, nossa, eu acabei com a minha vida. Eu vou ficar aqui oito minutos pra saber se o videogame de R$10,00 que ele comprou funciona ou não. Pois eu te digo uma coisa, quem assiste os vídeos do colecionador não sai daqui sem receber informações. Então, bora lá pra informações e curiosidades. Tá aqui, primeiro, aqui tá o cabo de imagem, né? E agora eu vou fazer um feito, hein? Eu vou ligar esse videogame sem usar a fonte. Aí você fala, caralho, colecionador, aí você tá querendo mitar no bagulho, hein, mano? Ó, vamos em busca dos 35K, hein, galera? E aí, como é que eu vou ligar um Playstation 1? Eis que você veio num vídeo aqui pra saber se esse videogame funciona ou não. E aí, eu vou ligar te apresentando o PS One Mobile Power One. E o que seria isso, colecionador? Sim, isso aqui é um acessório de Playstation 1, que é uma bateria, uma bateria portátil, que ela liga tanto o Playstation 1 como ela liga essa tela. Caralho, colecionador, existe isso, cara? E, caras, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse universo de videogames, né? Eu coleciono o Mega Drive, né? Mas eu tenho uns outros consoles que eu gosto ali, né? É, mostrando ali, olha ali o meu Play 1 ali, ó. E emoções fortes, ó, pode ver aqui alguns consoles com telinha. Olha o card aqui acima, aqui, ó, mostrando aqui, ó, do Xbox também, né? E aí, a gente vai ligar usando esse acessório. Caralho, colecionador, como assim, mano? Será que funciona, cara? Ele veio com dois memory cards originais. É, a minha vida já não foi tão sem sentido, né? Pagou 10 reais, eu vou saber se funciona ou não. E eu também vou mostrar pra vocês um controle invocado do Playstation 1, né? Tem gente que fala que é a versão protótipo, né? Mas esse aqui é um controle da Iceware, né? Que parece protótipo, né? Já mostrei, tem vídeo dele no canal. Olha o card acima aí, ó. E a gente, como que funciona essa base? Essa base, ela sai aqui. Pera aí. Bixi, acho que não vai sair não, porque eu tô com a mão ocupada. Deixa ele bonitinho aqui. É uma base, é que senão tem que tirar o celular, ó. Ó, aqui atrás, ela é onde você coloca o cabo de energia. Ah, colecionador, você vai ligar o cabo de energia? Não! Ela já está carregada. E olha que da hora, você vai colocar ela aqui, né? Vamos colocar o Playstation 1 aqui, tá? Pá, colocou, ele se encaixa perfeitamente, ó. Ó que legal, ó. Colecionador, onde que eu compro uma base dessa? Olha só, gente. Os links estão na descrição. Você pode estar encontrando um acessório como esse lá na loja Retro Games e na loja da Bibi Bazar. Então, o link tá na descrição aí. E é bem legal, né? Caso você não ache, né? Fique sempre de olho, que as novidades estão sempre chegando por lá, né? Eu não saio de lá, então, fi, emoções fortes podemos sentir. E aí, o cabo dele aqui, ó. Você vai ligar aqui em cima no Playstation 1, tá? Rapaz, é a primeira vez que eu vou ligar um Playstation sem cabo de energia, fi. Tchau, tomada! Se foge aí, amiga! Vamos lá? Essa daqui eu vou até colocar no banquinho, cara. Porque essa daqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Tá sendo um vídeo bem improvisado, ó. Olha só. Vamos colocar pra cá. Olha só. Do meu lado aqui, ó. Olha, olha. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá? Em três. Ó, sem energia, hein? Sem tomada de energia, ó. Só... Ah, mostrando a parte de trás, ó. Como que fica, ó. Olha que legal. Vamos lá? Será que funciona? Em três. Dois. Um. Ó. Ó, borracha. Tem que ligar ele aqui, ó. Liga ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, mano. Mas que gafo que foi agora, ó. A gente pega aqui, ó. A gente liga ele aqui, ó. Pronto. Agora a gente liga, ó. Desliga ele. Liga ele. Aqui a bateria a gente liga, tá? Detalhe. Pra carregar essa bateria, você tem que carregar ela com ela ligada. Se você carregar ela com ela desligada, assim, ela não carrega. Então vai carregar, deixa ela ligada e põe pra carregar. E agora sim. Agora vai, fi. Agora você roupa. Em três. Dois. Um. Ó. Ao vivo é assim mesmo, mano. O monstro. Cê é louco, borracha. Ligamos sem energia, cara. Nós é ruim mesmo, velho. E tá um joguinho do Bomberman aí dentro. Ó, mano. Fica muito bonitinho o console, mano. O que que vai faltar aqui? Faltou pra mim a telinha LCD, né? E esse Play 1, ele é mais branco, mais bonitinho que o meu, né? Aí tem uma outra curiosidade ali no chão, né? Mas aquilo ali eu vou deixar mais pra frente, ó. Vamos colocar aqui, ó, no jogo. O jogo é aquele Bomberman Race. E, cara, é um joguinho simplesmente fantástico. Pouca gente conhece esse jogo aqui. E é um jogo que, mano, já rodou altas risadas aqui com esse jogo. Então tá aí. Playstation 1, que veio com dois memory cards originais, né? Deixa eu ver aqui. Não, não precisa salvar, não. Veio com dois memory cards originais funcionando perfeitamente, né? E o que que eu tenho que fazer aqui, mano? Rapaz, o negócio japonês é foda. E, cara, eu simplesmente fiquei impressionado aqui, ó. O que que nós salva aqui, ó? Ali, ó. Salvamos ali o jogo. Entrou. Aí vem a apresentação do Bomberman. Não tem necessidade de a gente acompanhar a apresentação. Colecionador, quanto tempo dura? Quanto tempo dura a bateria? Cara, a bateria, ela precisa ser carregada com o power ligado. Ela tem que ser carregada por oito horas. E ela dura, né? Tá dizendo que no manual, que só os idiotas leem o manual, que ela dura quatro horas. Porém, eu fiz o teste. Eu deixei ela uma noite inteira carregando. E eu executei. E ela só durou duas horas e três minutos, tá? Isso sem a telinha. Só o Playstation 1, tá? O que que eu considero com isso? Eu considero que ela, nesse estado dela só durar duas horas e dois minutos, somente o Playstation 1, foi pelo fator dela já ter mais de vinte anos, né? A bateria tá meio gasta, né? Mas durando duas horas, isso aqui é um tipo de acessório ostentação, né? E... E é isso, ó. E tá funcionando, ó. Ó, acelerando ali, ó. Aqui nós põe visão primeira pessoa. Volta normal. E é isso, mano. E tá aí o... O... O joguinho do Bomberman, ó. É um joguinho bem simples, ó. Jogando com uma mão, ó. Não dá nada. E aí, você... Você gostou dessa curiosidade? Você pensou que ia ser dez reais só pra saber se o negócio funciona? Não dá nada, hein? Cheio de curiosidade. E agora esse controle aqui, ó. Da Iceware também. É um arcade stick, ó. Ele vem com quatro botões embaixo. Quatro em cima. Start, Select. Né? Tem muita gente que não sabia que existia controle arcade, né? Pra Playstation 1. E tá aí. Gente, se você gostou, né? Dessa bateria. Né? Mobile Power. Depois eu faço um outro videozinho, né? Explicando todas as partes técnicas dela. Mas por hora, eu já tô mostrando que ela funciona. Né? É simplesmente isso. E se você tiver a tela em LCD, ela vai em cima. E você não precisa de mandar a imagem pra televisão. Então tá aí. Mais um videozinho. Uma curiosidade do colecionador. Quer desligar o videogame? Desliga aqui. Quer desligar a bateria? Desliga aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Desliga aqui, ó. E é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o video. Beleza? Valeu, galera. É nóis. Mega Dra... Playstation. O passado é 10 reais. Vai. Uh!